guardadas como tesouros, fitas que trazem gravadas a história do cinema em Portugal. Estamos num dos vários cofres climatizados do Centro de Conservação da Cinemateca, especificamente no cofre de longas metragens cor. Destas prateleiras vão sair cerca de mil filmes portugueses para digitalização, um processo meticuloso que começa com a ajuda de um scanner como este. Um sistema de transporte que vai levar a película até uma fonte de luz, um sensor e uma objetiva que vai fotografar o filme fotograma a fotograma. Segue-se a correção de cor antes do filme chegar à sala escura, onde é posto à prova numa tela de cinema. Isto serve para quê? Para confirmar que o trabalho de correção de cor que foi feito até este momento em monitor está conforme o standard profissional do cinema digital. A empreitada, que agora começa no Centro de Conservação da Cinemateca Portuguesa, é financiada pelo Plano de Resolução e Resiliência. São quase 11 milhões de euros que permitem fazer, de forma sistemática, um trabalho para o qual até então faltavam recursos. O digital de alta definição é uma oportunidade histórica, porque por muito que os filmes circulassem, hoje o potencial de exibição descentralizado em todo o lado é muitíssimo multiplicado pelas possibilidades do digital. E se a sala de cinema continua a ser o espaço privilegiado para ver as obras, a digitalização permite partilhar a história em novos suportes. Pode passar em qualquer cadeia televisiva, pode ser editado em DVD ou Blu-ray, pode ser visto através de sistemas de vídeo on demand, pode ser visto através de qualquer plataforma streaming a todos os níveis. O trabalho vai estender-se até 2025, acompanhado sempre que possível pelos autores ou detentores dos direitos dos filmes. Este foi o Telejornal.